O Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel O Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel As nações que criastes virão Adorar e louvar vosso nome Sois tão grande e fazeis maravilhas Vós somente sois Deus e Senhor Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel Vós, porém, sois clemente e fiel Sois amor, paciência e perdão Tende pena e olhai para mim Confirmar e convigou vosso servo Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel Vós sois bom, sois bom, sois bom, sois bom Ó Senhor, vós sois bom